Terça-feira, terça-feira, dia 6. E hoje vamos dar continuidade ao nosso cachorrinho. Na verdade, hoje nós vamos iniciar ele, né? Continuidade da aula de ontem. Mas nós vamos iniciar ele hoje. Estão preparados? Hein? Não ouvi resposta. Ah, agora ouvi. Ouvi um lá no fundo assim, sim, professora. Gente, ânimo. Que isso? Estão com frio? Ó, faz exercício, que a professora sempre fala. Assista a aula de educação física. Daí vem pra minha, que daí já vem, ó, todo já agitado, todo animado. Já joga o frio pra lá, né? Vamos lá, então. Calendário. Alguém responde pra mim a data de hoje? Hã? 6? Muito bem. Hoje é dia 6, terça-feira. Galera do barulho. Vamos lá? Medida. Régua na mão. Caixa, o que vocês conseguiram também. Tudo sobre a mesa aí. Ache uma mesa pra que a gente possa fazer as marcações. Senão não vai rolar, hein? Ó, galera. Eu vou desmontar minha caixa de pizza pra ficar mais fácil. Porque depois eu nem vou usar ela mais. Ó. É, círculo. Vou precisar de dois círculos. Porque eu preciso tampar aqui e preciso tampar aqui. Então, com o mesmo rolo de papel, eu vou fazer minhas medidas, tá? Vou usar minha caneta, vocês usam o que vocês tiverem. Medir o círculo e o meu ficou torto. Vou arrumar aqui e fazer de volta, gente. Se ele ficar torto, daí ele não vai encaixar ali na hora de colar. Ah, agora ficou certinho. Senão não vai ficar legal. E daí, galera? Que saudade de vocês, hein? Acho que vocês vão curtir essa atividade, hein? Eu tô bem feliz em fazer ela com vocês. Então, esses dois círculos. Esse e esse, nós já vamos recortar, tá? E vamos, eu vou usar essa bandejinha aqui, tá? Que eu já tava com ela, vou usar ela mesmo. Gente, quantos centímetros? Dez centímetros. Olha aqui comigo. Dez centímetros. Medi os dez centímetros. Marquei. Mas, agora as laterais serão de dezessete. Não é dez. Dez por dezessete, ó. E aqui, dez novamente. Tá? Eu vou fazer nessa bandeja, mas vocês podem estar fazendo aqui na caixa de pizza, na caixa de sapato. Quem que gosta de sucrilhos em casa? Aquela caixa de sucrilhos também dá pra ser usada, tá? Recortei. Ai, o meu aqui nem precisa recortar já. Quebrou, já saiu bonitinho. Recortei. Essa aqui vai ser minha base, eu vou ter que usar isso aqui. Tá aqui. Isso eu não vou usar mais. E agora, eu vou cortar os meus círculos. Vou cortar os meus círculos. Olha lá. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Bem arrumadinho. Cortei o meu círculo bastante cuidado. Ó, ficou bem certinho, ó. Viu, ó. Cortei, ó. Ficou bem bacana, né? Cortar mais um. E eu já vou falar, vamos já mostrar pra onde vai esses dois círculos. Olha lá. Aí, galera. Pronto. Gente, já não vou mais usar esse restante de papelão, viu? Eu ia precisar mesmo pra usar, pra fazer essa placa e esses dois círculos. Então, agora vocês veem na casa de vocês o que vocês preferem. Gente, aqui, ó. Nós vamos colar aqui, tá? Aqui e aqui. Eu vou usar a minha cola. Vou usar a cola quente, tá, pessoal? Que é o que eu sempre uso nessas aulas de artesanato, porque... Ela é mais rápida pra eu trabalhar com vocês, né? Pra eu poder finalizar todas as minhas aulas. Ó, tá? Se vocês não tem cola quente, vai demorar um pouco. Né? Porque daí vai com a cola branca, daí demora. Mas eu acho bacana ter uma colinha quente aí, hein? Ó, ela fica bem certa e não tem problema que ela... Fica escorrendo, pegando nos dedos, não. Ó. Minha cola quente tá ficando cada dia... Mas ruim, coitado. Acho que eu tô precisando de uma nova. Né? Também que nós usamos ela, né, gente? Toda semana usamos, usamos, não tem problema. Ó. Ficou fechadinho. Ai. Ficou fechadinho, certo? Olha que beleza. Deixa eu medir aqui... Uma... Ah, não. Isso mesmo. Eu ia falar, gente, tem que deixar nove centímetros, tá? Às vezes você pode até cortar. Eu esqueci de passar isso pra vocês. O rolinho de papel não precisa colar. Mas vocês conferem se dá uns nove centímetros, tá? Agora, se vocês forem usar o rolinho de papel toalha, daí tem que cortar, tá? Tem que cortar ele nove centímetros. Dá pra fazer também. Ainda bem que eu lembrei pra falar pra vocês. Como o meu tinha medido, já tava certinho, né? Mas é nove centímetros. Gente, agora sim. Essa parte nós vamos deixar pra lá, porque nós vamos fazer o quê? Bem aqui ao meio, bem aqui, ó, bem no meinho aqui, ó. Nessa mais ou menos, nós vamos dar um pingo de cola. E vamos, ó, bem um pingo bem generoso de cola. E vamos começar a fazer o quê? Nós vamos enrolar essa lã, tá? Essa aqui, gente, vocês podem fazer tranquilamente com cola branca, tá? Cola branca mesmo. Essa que a gente usa. Nós vamos enrolando, 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 ó. Tão vendo? Eu não vou ficar enrolando até terminar. Nós vamos fazer uma boa parte agora, juntos, né? Bem pertinho, tá, gente? Tem que ir ficando bem pertinho. Daí vocês vão passando cola. Eu vou passando cola aqui e vocês vão passando aí na casa de vocês. Por quê? Ui, ui, ui. Colei meu dedo aqui. Deixa eu arrumar aqui. Nós vamos ter que enrolar até lá embaixo. Então, que a gente não terminar agora, fica de lição pra casa. Daí pra próxima aula tem que tá tudo pronto. Tá bom? Vamos lá? Deixa eu... Então, galera, ó. Já fiz um pouco aqui pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Tem que ficar bem juntinho. Ai, professor, o meu ficou um pouquinho fora. Daí você volta lá onde tá fora, passa um pinguinho de cola e faz. Porque ele tem que ficar bem encapadinho. Gente, ó, agora fácil, ó. Já passou, vocês vão enrolando e vão juntando com o dedo, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó, vão, vambora. Bem belezinha, ó. Que é bem gostoso de fazer. Quem vai gostar de fazer isso é o Rodrigo, né, Rodrigo? Gosta de fazer garrafa, gosta de... Mário vai bem. As meninas vão gostar. Ó, gente, depois que tá aqui no cone, é bem fácil, tá? Ó, vai sempre fazendo uma passadinha de cola pra gente não se perder, né? Olha lá. E vamos finalizando ele até o final. Deixar esse polinho bem enroladinho, bem cobertinho de lã, tá? Daí vocês veem o que vocês têm aí na casa de vocês, né? Ó, vai ficar bem bonitinho. Tá bom? Então, galera, ó. Eu vou deixar essa atividade pra vocês irem fazendo aí na casa de vocês. Pra que na próxima aula, esteja bem bonitinho aí. Bem juntinho, ó. Bem caprichado, tá? Meninas, prestem bastante atenção. Vitória, Carla, Elisiane, Luana. Prestem atenção. Tá? Mais mal. Caiu minha lã aqui, não tem problema. Ó, prestem bem atenção pra vocês fazerem, né? Aí, ó, tá ficando bem arrumadinho, tá? Ficando bem bacana. Hum? Florize, florize e gosta de fazer essas coisas, ó, florize. Presta atenção aí pra fazer bem feitinho, porque depois eu quero ver isso aí pronto. Manda em foto pra mim de vocês fazendo. Ó. E assim vocês vão fazer até chegar aqui. E como começou, ó, como começou aqui, vai terminar aqui, né? Daí finaliza uma gotinha de cola, terminou. Tá bom? Então, eu vou deixar vocês terminando essa atividade, né? Vai ficar uma liçãozinha pra casa, né? Uma atividade pra casa hoje. Porque na próxima aula nós já vamos aprender a fazer a contagem pra fazer os cabelinhos dele, os pelos. Vai ser bem legal. Então, não perca a aula de amanhã que eu vou estar aqui esperando vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.